Não foi coincidência encontrar contigo Talvez seja o nosso destino Eu quero dormir outra vez em teu peito E depois acordar com seus beijos Teu sexto sentido ainda sonha comigo Sei que logo estaremos unidos Teu sorriso travesso ainda vive comigo Nós estamos no mesmo caminho Meu coração está em suas mãos Não me deixes cair, você sabe que eu estou Presa em suas mãos Te envio poema de melco e letra Te envio canções pra que você entenda Te envio minhas fotos pra que você me beija Não estamos juntos, mas tenho certeza Assim eu espero que nunca se esqueça Que o meu coração está em suas mãos Cuidado, cuidado, muito cuidado Que meu coração está em suas mãos Faz barulho em Goiânia, Mário Maraíza, Alguém Guilherme Amor do apaixonado Não pico a esperança de encontrar contigo Não importa o que digo, destino Eu quero manter teu perfume comigo E viver um amor proibido Meu coração está em suas mãos E não me deixes cair, você sabe que eu estou Presa em suas mãos Te envio poema de melco e letra Te envio canções pra que você entenda Te envio minhas fotos pra que você me beija Não estamos juntos, mas tenho certeza Assim eu espero que nunca se esqueça Que o meu coração está em suas mãos Te envio poema de melco e letra Te envio canções pra que você me beija Te envio minhas fotos pra que você me beija Não estamos juntos, mas tenho certeza Assim eu espero que nunca se esqueça Que o meu coração está em suas mãos Cuidado, cuidado, muito cuidado Que o meu coração está em suas mãos Está em suas mãos Está em suas mãos E o meu coração está em suas mãos